Faltando poucos dias para o final do ano, nós viemos às ruas para saber qual o presente que as pessoas gostariam de receber pessoalmente e quais as perspectivas, as boas perspectivas para o ano de 2023 para o Brasil. Ah, sinceramente eu tenho dificuldade para ganhar presente. Então você é boa de presentear. Talvez. Luzia, mas e para o Brasil? Se você tivesse escolhido uma coisa boa para acontecer para o Brasil para o ano de 2023, o que você escolheria? Liberdade de expressão para todos nós, liberdade de crença, porque só Deus é fiel para nos proteger de todo o mal, inclusive de pecar. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. E para o país? Eu quero alguma coisa boa para o 2023 para o Brasil. Olha, mais investimento em educação, saúde, segurança. Uma coisa que vem na tua mente, assim, ah, eu gostaria, uma coisa pessoal. Que eu gostaria que eu tivesse um bom parto, que não fosse dolorido. E para o Brasil, assim, o que você desejaria para 2023? Menos violência, menos... o mundo está muito... as pessoas se tornaram muito agressivas ultimamente. Cada dia que passa está ficando pior. O que você gostaria de ganhar em 2023? Uma coisa pessoal, um presente. A Franciele gostaria de ganhar alguma coisa? Dinheiro. Com certeza, muita saúde também, né? E para o Brasil, o que você gostaria de ver no Brasil em 2023? Que as coisas se resolvam, né? Que a gente encontre paz no nosso país e que as coisas se encaminhem para dar certo. Pessoal, eu queria que minha vida encaminhasse, porque nesse 2022 não foi muito boa. Eu queria uma coisa que resolvesse as coisas para mim na minha vida. Tá certo. E para o Brasil? Para o Brasil, o que você pensaria de bom para o Brasil em 2023? Há muita paz. Que Deus abençoe que o nosso Brasil agora, em 2023, com essa posse que está tendo agora, né? De presidente, essas coisas. Que seja o melhor, né? Que venha o melhor para nós, porque... Vamos pensar positivo, né? Porque não é assim que o povo pensa, mas vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. Gemiro, o que você gostaria, você, pessoalmente, o Gemiro, gostaria de ganhar de presente em 2023? Pessoal, senhor. Com a camisa do Palmeira. Camisa do Palmeira. É. Beleza. E para o Brasil, assim, para o país, o que você gostaria de ver de bom para o Brasil em 2023? Melhora para o Brasil, né? E o povo parar com essa baderna e na rua, trancando as estradas aí. O bom para o Brasil é isso. Eu gostaria de ganhar... Não é que alguém vai ver, né? Ah, eu que eu queria ganhar, acho que eu não posso me dar, não. Ah, sei lá, uma joia, um anel. É um presente bom, né? E para o país, para o Brasil, o que você gostaria de ver de bom em 2023? Ah, eu acho que de bom, eu acho que baixar os preços das coisas, né? Está muito caro, está difícil as coisas. Como é teu nome? Luciana. Luciana, o que você gostaria de ganhar em 2023? Um carro. Olha aí, meu caro. É bem baratinho, assim, é um carro, o quê? Um carro econômico? 5 mil, né? Ah, de repente alguém está assistindo. É, quer doar um carro, né? Fazer uma boa ação. É verdade. E para o Brasil, o que você gostaria de ver de bom para o Brasil em 2023? Ah, que seja uma administração boa, né? Para 2023, né? Que o senhor coloque as mãos, estenda as mãos dele para ser uma administração boa. Antônio, o que você, o Antônio, gostaria de ganhar de presente para 2023? Um presente pessoal? Agora você me pegou, viu? Porque eu sou de Fortaleza, né? Mas o presente que eu queria ganhar é passar para mim, para Fortaleza. Voltar para Fortaleza? É, não é que eu não esteja gostando daqui, eu estou indo para lá passear, né? Mas aí de repente você quer ir para Fortaleza? É, dar um passeio e voltar. Então, alguém que está assistindo aqui, de repente, eu vou dar um presente para o Antônio, manda ele passagem lá. Mas só de ida, de volta não? Não, de volta, de volta. Eu já estou com um ano e cinco meses aqui já. Eu vim a passeio e acabei ficando. Antônio, e um presente, algo de bom para o Brasil, que você espera, que você gostaria para o Brasil em 2023? Paz é que tem muitas coisas, né? Mas esses políticos, né? A gente precisa de algo melhor, né? É isso que a gente vai esperar agora em 2023. Coisas boas. É, está na mão de Deus, né? Está certo. Feliz anão para você, Antônio. Obrigado.